Música Manfrinópolis foi o lugar escolhido por Juan para montar seu alambique há 11 anos. Éramos secretário municipal da agricultura em Francisco Beltrão e acabamos incentivando os produtores de cachaça juntamente com o Sebrae, juntamente com a Emater os produtores de cachaça em toda a região sudoeste. Aí organizamos um grupo ali e eu acabei me empolgando com a questão da cachaça e acabei entrando nessa também e comecei a investir no produto. Inicialmente a produção era feita através de uma cooperativa, porém os pequenos produtores que faziam parte dela tinham muitas dificuldades, principalmente de recursos, o que impediu o sucesso. Mas Juan seguiu superando as dificuldades. Passou-se o tempo e a cooperativa não vingou, né? E aí acabamos cada um por conta, né? Quem estava registrado do grupo era eu e outro produtor só. Acabamos ficando nós aí produzindo e estamos até hoje aqui. Música Hoje o cachaceiro conta com oito hectares de cana-de-açúcar cultivadas exclusivamente para a produção da cachaça. Após colhida e moída, o caldo é fermentado por 24 horas. Depois da fermentação ele vem para a destilação. Então é um processo que em 24 horas, depois de você moer a cana, ela começa o processo aqui de destilação. Então em 24 horas você já tem uma cachaça, depois da cana moída. Então esse aqui é o processo, é um processo simples, né? Temos o alambique, né? Que é o que faz a destilação, né? Nessa sala que nós estamos aqui tem o pré-aquecedor, que é onde se coloca já o caldo fermentado, né? De cana, esperando já pré-aquecendo para chegar aqui no alambique. Esse aqui é o alambique, né? E a cachaça acaba saindo aqui por esse... Esse aqui é um túnel de esfriamento e aquele ali é onde sai a cachaça. Depois disso, a cachaça segue para o processo de envelhecimento. Nós temos cinco tipos de madeira diferente na qual envelhecemos a cachaça, que é a cabre-uva e grape, que são madeiras aqui da nossa região. Temos a amburana e a caçanheira, que são madeiras lá do norte do Brasil. E temos o carvalho, que é madeira europeia, né? O carvalho europeu, que é onde a cachaça envelhece com maiores qualidades, né? O carvalho deixa sabores bem diferenciados na cachaça, dando características muito boas para a cachaça, né? E ela fica envelhecendo mais tempo no carvalho, né? Nas outras madeiras fica em torno de um ano. E no carvalho é no mínimo cinco anos. E com tanto capricho na produção, a cachaçaria já conquistou diversos prêmios. A nível de Paraná ficamos com uma das melhores cachaças, a Dom Juan. Aí a sudoeste também com vários prêmios a nível de Paraná e a nível de Brasil. E ganhamos um prêmio internacional com a Dom Juan lá em Bruxelas, na Bélgica, que é onde ocorre o concurso esse internacional.